Fábio Pereira entra na cena com mais um Frames Indica e as melhores dicas de filmes e séries nos streamings. Da série filmes desconhecidos que você precisa assistir, O Culto é uma produção para dar nó na cabeça de quem gosta de gastar neurônios, com uma trama que envolve o espectador até o final em um roteiro bem original. Tem na Apple TV. Baseado numa história real, o sequestro do voo 375 se passa em 1988, quando um trabalhador desempregado se rebela contra o presidente de Um Brasil em Crise e sequestra um voo comercial para o atentado ao Palácio do Planalto. Tem no Star Plus. Quando o misterioso desastre cósmico atinge a Terra, os sobreviventes em um voo noturno saindo de Bruxelas, correm para escapar dos mortais raios do sol. Pouco conhecida, Noite Adentro é uma série da Netflix para os apaixonados pelas temáticas Fim do Mundo e Luta pela Sobrevivência. Após ser anunciado que um asteroide irá destruir a Terra, um homem é abandonado pela esposa e decide fazer uma viagem para encontrar uma ex-namorada, mas acaba se apaixonando por uma vizinha. Procura-se um amigo para o fim do mundo é um oásis em meio ao roteiro comum no gênero. Tem na Apple TV. No fórum de catálogo de hoje, o Frames indica Catástrofe Nuclear, uma produção da BBC de 1984 que mostra os efeitos de um holocausto nuclear na cidade operária inglesa de Sheffield e as consequências em longo prazo. Com cenas impactantes e chocantes, o filme não está disponível em nenhum streaming. Para mais dicas, se inscreva no Frames da Imaginação no YouTube e até o próximo Frames Indica!